Uma parceria entre a Fazenda Armo e a Santa Casa de Barretos resultou em um delicioso almoço beneficente, com renda revertida 100% para a Santa Casa. Com muita alegria e satisfação, os churrasqueiros comandavam a churrasqueira, não deixando faltar de jeito nenhum o delicioso churrasco. A assistente do setor de captação da Santa Casa falou sobre o evento. O objetivo está sendo alcançado, o evento está sendo um grande sucesso, a gente espera, com o retorno desse almoço, conseguir pagar todas as nossas necessidades lá no hospital. Os voluntários iniciaram os trabalhos bem cedo, pois a intenção era deixar tudo preparado para a hora do almoço. Maria Helena, que trabalha há muito tempo como voluntária, disse estar muito feliz em poder colaborar com a Santa Casa. É muito gratificante, viu? Eu estando aqui, a gente está muito feliz, junto com o pessoal todo aqui. Trabalhar para a igreja é uma coisa muito boa. E hoje você está responsável para fazer o quê? O arroz e a farofa. E o pessoal está aprovando o sabor? Está, até agora está aprovando, né? Quantos quilos de arroz você pretende fazer aqui hoje? Até agora eu fiz 35, mas pretendo fazer uns 60 ou mais, se Deus quiser. Segundo Wilson Cirilo, organizador do almoço, assim que foi procurado pelo Cacá, não pensou duas vezes em dizer sim, pois o papel de uma comunidade é ajudar o próximo. Bom, primeiro é uma respação, o pessoal aqui do Armo, vir vocês aqui e poder pronunciar. Aqui é uma comunidade. Essa comunidade, né, tem que ajudar. Não pode só sair nós, entendeu? Aqui todo mundo é voluntário, Santa Casa está em problema, o Cacá chegou até a nós e nós cedemos. Nós temos um lugar muito maravilhoso, todo mundo conhece o nosso trabalho, e com a graça de Deus, aos três reis do Oriente, nós estamos ajudando a Santa Casa. Sempre a melhor de Barretos, estamos conosco. Estamos aí, firme e forte. Eu acredito que nós estamos hoje aqui com mais umas 25 pessoas, entendeu? Muito bom, a gente fica muito contente, porque a gente trabalha com o quê? Com voluntário. E outra, e se é para ajudar, o Priscila gosta de Santa Casa, está em problema, estamos aqui para ajudar. Pode contar conosco, gente, porque a gente não só pensa em nós, não. Como nós ajudamos o Três Reis do Oriente, ajuda aqui, nós estamos para ajudar a população de Barretos. E a gente está muito contente, todos nós, muito contente, muito obrigado, mesmo de coração, que a gente tem que ir para ajudar vocês. E com muita fartura, o público presente saboreou um delicioso almoço, além da atração musical, que ficou por conta da dupla José e Diogo. E tem moleque na mora, quem tem burro e empacador, quem tem a moça no mar, tu vai cair aqui porque eu não vou. E eu tinha a moça no mar, sua namora melhora. E o burro e empacador, meu quarto é linda história, e a mulher na moradeira, pode vir quem fez na bola. Eu quero ver,